Eu vou gravar um vídeo muito legal pra vocês, que é o primeiro História e Vlog daqui do canal, e eu vou fazer um resumo de geografia, então acompanhem o vídeo. Eu vou fazer um resumo de geografia, tá, Vi? As desigualdades no Sudeste, eu ia fazer com essa caneta aqui, o título, só que ela tá falhando, falhando demais, então resolvi usar esse marcado aqui da Estabilo, com essa caneta aqui, que, agora vendo, ela combina um pouquinho, tá? Então, vou fazer o título aqui e depois mostro pra vocês. Aqui, meninas, esse daqui foi com o retículo, não ficou muito bonito não, porque vou até fazer um fake lettering, não deu muito certo também, né? Não ficou bom, mas tudo bom. Aqui, ficou passando, não gostei, mas tudo bom, tudo bem. É isso, agora eu vou marcar ali e vou ver o que eu escrevi. O que eu escrevi aqui, desse guarda no Sudeste, que é o títico do tópico ali, do tópico não, do texto, né? Esse daqui é um texto, não é um tópico, mas eu vou colocar uns tópicos aqui, não vou escrever tudo que tá ali. É lógico que eu vou fazer um resumo, eu vou resumir, pra ficar mais fácil quando eu for estudar, mesmo pra valer. Então, é isso, vamos. Aqui, daquele tópico que eu mostrei pra vocês, eu até marquei aqui algumas coisas. E agora eu vou fazer mais tópicos sobre esse daqui, aspectos ambientais da região Sudeste. Esqueci de mostrar pra vocês, eu tô usando esse marca-texto, né? Que eu mostrei, é isso daqui. Ui, e essa caneta aqui da BIC. Da BIC Intenses. Aqui, aspectos ambientais. Ó, aspectos ambientais como esse aqui, né? Aí vem pra cá, pra esse coisinho aqui. Aí, em vez de eu ter olhado, não, eu não olhei não. Aí eu vi, eu vi que aqui já acaba. Na BIC, na 359. E eu tava em Copa, eu tava na 356, minha gente. Então, vai ser só isso mesmo. Algum dia desse daí, ou até hoje mesmo, que eu completo e faço a região Sul, que é a última de geografia, matéria de geografia. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e tchau, tchau. Antes de decidir não deixar esse espaço em branco, vou fazer alguma coisa aqui, eu não sei o que. Acho que eu vou fazer umas coisas bonitinhas com as florzinhas, as corações. De marca-texto mesmo. Ai. Pronto. Vou escrever. Deixa eu ver, geografia, olha. Escrever. Escrever. Ah, me lembrei agora. Começa daqui de baixo. Olha. Lala, lala, lala. Olha aí, que da feia. Por assim não é. Não é. Oh no, você vive my life, my life, my life. Tá bom, vou ver se é assim mesmo. Vou colocar aqui. Essa aqui eu faço as coisas muito bem. Life. Mais. Tá, né? Eu puxei umas filhas aqui e tento fazer uma coisa bonita. Tá, né? Não ficou bonito, mas... Fim de flor feia, é interessante. Mais outra florzinha aqui. Só tá muito grande. Fazer um... Não, fazer um coração mesmo. Então, foi esse o resultado final. Tchau. 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 Tchau.